Eu acredito que o meu papel de aliada começou principalmente na escola, foi quando eu consegui ter mais consciência, porque todas as pessoas chegavam para mim e perguntavam, ah, como é ter duas mães? Desde a escola eu tinha que explicar para essas pessoas que eu vivia normalmente assim como elas, então eu chego em casa, tenho um almoço em família, eu brinco com as minhas irmãs, eu converso com as minhas mães, eu brigo, eu discuto, é assim como todas as pessoas. Mas o fato que eu gostaria de falar aqui é como é importante para nós um aliado dentro da família, como cada pessoa da família tem um peso muito grande, ter o apoio dos filhos foi fundamental para não ter mais força para lutar pelos meus direitos. Mas o mais fundamental na questão do aliado eu acho que é o amor, eu acho que o amor é o que vai mover, é o que vai te fazer realmente a se transformar em um aliado. Eu quero que o mundo inteiro seja aliado, seja nosso aliado, por amor ou por sua humanidade, bondade, respeito, para você sair do lugar de opressor e ser uma pessoa que vai nos ajudar a ser felizes. Obrigada, obrigada, obrigada minha filha. Seja um dia.